Sou o professor Alessandro Pedroso, professor de matemática e raciocínio lógico. Vamos para mais uma aula sobre o sistema de numeração binária das nossas mini-aulas. Se você gostar do meu vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, deixasse seu like, principalmente se inscrevesse no meu canal. Beleza? Então vamos para o conceito. O sistema binário é um sistema de numeração em que os números são representados utilizando apenas dois números, 0 e 1. Nós temos o sistema decimal, que eu fiz uma aula sobre ele, que são os números de 0 a 9. E o sistema binário só usa dois números, 0 e 1. Eu vou ensinar, então, nesta aula, a transformar binário para número decimal e decimal para binário. Não perca e assista até o final. Então aqui, eu vou te ensinar a transformar esse número binário no número decimal. Como que eu faço isso? Eu vou usar a potência de base 2. Está aqui do lado, para ficar mais fácil, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2. E assim sucessivamente. Não precisa decorar isso aqui, porque na hora da prova você vai, escreve no cantinho aqui, essa potência de base 2, para você poder responder questões que tenham números binários. Como que eu faço aqui agora? Da direita para a esquerda, eu vou colocar a potência de base 2. Começando aqui da 2 elevado a 0, na ordem certinha. Presta atenção aqui. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5. Então eu vou fazer aqui numerando, na hora aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, até acabar o último número aqui. E agora o que eu faço? Aqui eu vou colocar embaixo o valor dele. Quando tiver 1, eu coloco. Quando tiver 0, eu não coloco nada. Por exemplo, quanto que é 2 elevado a 5? É 32. 32. Mais, quanto que é 2 elevado a 4? É 16, mas aqui embaixo está 0, então esse aqui eu não coloco nada, então aqui eu coloco, tá? Porque assim é 16 vezes 0, então vai dar 0, tá? Quando tiver 0, eu não coloco. Continua aqui, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8. Então aqui, como tem 1, mais 8, mais. Quanto que é 2 elevado a 2? É 4, né? Como esse aqui é 1, eu vou repetir ele aqui embaixo, ó. Então é o 4, tá bom? Ó, quanto que é 2 elevado a 1? É 2, mas como tem 0, eu também não coloco. Tá bom? Toda vez que tiver 0 aqui, ó, eu não vou colocar esse número que está aqui em cima, aqui embaixo, o valor do cálculo dele, tá? E quanto que é 2 elevado a 0? É 1. Beleza? Então vamos somar aqui, ó. 32 mais 8, 40. 44, 45. Tá? Então nós transformamos esse número binário em um número decimal. Tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo pra ficar bem claro, tá? Tá aqui a potência de base 2 e tá aqui meu número binário, tá bom? Eu vou vindo aqui, ó, de direita pra esquerda, é fazendo aqui, ó, usando a potência de 2, começando do 0. Tá? Até terminar o último número lá, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 e 2 elevado a 6. Beleza? Até terminar o último número aqui. Agora eu venho ao contrário, da esquerda pra direita, né, colocando os valores, somando um com o outro. 2 elevado a 6 é 64, tá bom? Por que que eu vou colocar esse número aqui embaixo, o valor dessa potência aqui? Porque aqui tá 1. Quando for 0, eu corto, tá? É quanto que é 2 elevado a 5? 32. Então vai 64. Mais, aqui é mais, tá? 32. Quanto que é 2 elevado a 4? É 16, né? É mais 16. 2 elevado ao cubo, aqui, ó. 2 elevado ao cubo, mas aqui é 0, tá? Quando for 0, eu corto, tá bom? Mais, quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4, né? Aqui, ó, 2 elevado a 1, tenho 0 aqui, eu corto, não uso. 2 elevado a 0, tenho 0, eu corto, também não uso. Eu somo aqui, ó, 64, né? Vamos somar aqui, ó, 64 mais 32. Mais 16, mais 4, tá? 4 e 2, 6. 6 e 6, 12, dá 16. Vai 1, 7, né? 10, 11, 116. Então esse número binário, ele é, né? No número decimal, é o número 116, tá bom? Qualquer valor que você encontrar, qualquer número binário, você usando esse esqueminha que eu te mostrei, essa regrinha, né? Esse macetezinho, você vai encontrar o número decimal, tá? Agora eu vou mostrar como faz o contrário, tá bom? Então aqui, ó, vamos fazer o contrário, tá? Vamos passar o número decimal para o número binário, tá? Como que eu vou fazer isso? Tá vendo aqui, ó? Tem a potência de base 2, tá? Que eu vou utilizar novamente, não precisa decorar aqui na prova, você pega o cantinho aí e faz, né? Na hora, ó, só que é só dobrando, né? 1, dobro de 1, 2, dobro de 2, 4, 8, tá bom? Então, vamos fazer aqui agora. O que eu vou fazer? Qual que é o menor? O número que se aproxima de 25 aqui, ó. O número que se aproxima de 25 não pode passar, tem que ser menor. É o 2 elevado a 4, né? Então eu vou pegar toda essa carreira aqui, ó, vendo toda essa coluna, até chegar ao zero, tá? Vou repetir ela aqui, ó. 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0, tá vendo? Eu peguei o número que mais se aproxima de 25, mas não pode ser maior, e vou aqui na coluna, ó, e pego pra, né, a potência de base 2 pra cima, que é até chegar no zero, tá beleza? Então vamos colocar os valores aqui deles aqui, ó. Ó, 2 elevado a 4 é 16, tá? Mais 2 elevado a 3 é 8, mais 2 elevado a 2, aqui é 4, mais 2 elevado a 1, aqui é 2, mais 2 elevado a 0 é 1. Beleza? Mas olha, preste bem atenção, esse somatório aqui tem que dar 25, né? Então vou ter que encontrar aqui os números que somados aqui vai dar 25, tá? Então vamos fazer aqui, ó, 16, beleza? Mais 8, 16 mais 8 dá 24, né? Pra 25 falta só 1, né? Então 16 mais 8 mais 1 dá 25, beleza? Onde eu marquei aqui, ó, né, o número binário, eu vou colocar 1, onde vai ficar aqui, ó, 1, 1, onde não tá marcado, né, eu vou pôr 0, 0, 0, 1. Então 25 aqui, ó, é esse número binário, tá bom? Vou dar mais um exemplo pra ficar mais fácil, tá? Então aqui é o nosso último exemplo, tá? Vamos passar no 145 pra sua forma binária, tá? O que você vai fazer aqui? Vai olhar aqui, ó, qual que se aproxima aqui? É o 128, você vai colocar aqui, ó, 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Claro, se você entender isso aqui, aí você já faz direto, tá? Então aqui, ó, 2 elevado a 7 é igual a 128. Vou pegar ela aqui, ó, 128. Peguei o 128, tá? 2 elevado a 6 é 64. Eu não vou pegar o 64 porque se eu pegar o 64 vai passar, tá bom? É o 32. 128 mais 32 também vai passar de 145. Então não vou pegar. Vou pegar aqui, ó, o 16, né? Onde é que tá o 16? Esse está aqui, ó, 2 elevado a 4. Beleza? Então eu peguei ele também, tá? Se eu somar os dois aqui, ó, 128 mais 16 dá 144. Falta quanto para dar 145? Falta 1. Quem é o 1? É o 2 elevado a 0. Então eu vou pegar aqui, ó, o 2 elevado a 0, tá? Como eu peguei os 3, galera, agora ficou fácil, ó. Esses aqui, ó, serão os números 1. O resto, né, todos serão 0. Porque não tem número embaixo dentro. Então vai ficar aqui, ó, 1, 2 elevado a 6 é 0, 2 elevado a 5 é 0, aqui é 1, 2 elevado a 3 é 0, aqui é 0, aqui é 0, e aqui é 1, tá beleza? Então 145 é igual a esse número binário aqui, feito bem rapidinho, tá beleza? Beleza?